Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão da EEA 2016.1, questão 74. Um tubo sonoro aberto em suas duas extremidades tem 80 centímetros de comprimento e está vibrando no segundo harmônico. Considerando a velocidade de propagação do som no tubo igual a 360 metros por segundo, a sua frequência de vibração em hertz será... Então eu fiz uma figura aqui de tubos abertos, então essas extremidades estão abertas. Se você observar dos dois lados, nós temos aqui o modo fundamental, ou o primeiro harmônico. Quem vai definir se é o primeiro, o segundo ou o terceiro é o número de nós. Então aqui eu tenho um nó, então aqui nós temos o primeiro harmônico. Dois nós, segundo harmônico. E aí sucessivamente, três nós, terceiro harmônico. Na questão ele está dizendo que os tubos estão vibrando no segundo harmônico. Então, segundo harmônico é esta figura que nós iremos utilizar. Ele está dizendo na questão que o tubo tem 80 centímetros de comprimento. Então, o comprimento do tubo é de 80 centímetros. A velocidade de propagação é de 360 metros por segundo. Então, V é 360 metros por segundo. Ele quer saber qual é a sua frequência. Nós sabemos que a fórmula da velocidade, V é igual a λ vezes F. Onde V é a velocidade de propagação da onda, λ é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, se nós pegarmos apenas esta primeira onda aqui, nós temos aqui este pedaço da onda, que é λ sobre 4. Esse outro pedaço também é λ sobre 4. Esse outro é λ sobre 4. E aqui eu também tenho λ sobre 4. Se eu somar λ sobre 4, mais λ sobre 4, mais λ sobre 4, mais λ sobre 4, nós temos um comprimento de onda completo. Denominadores iguais. Então, não precisa tirar o MMC. λ mais λ mais λ mais λ dá 4 λ. Agora eu posso cortar 4 com 4. Então, o comprimento que ele deu na questão de 80 cm é o valor de λ. 80 cm é a mesma coisa que 0,8 m. Passar de 100 cm para a meta é só dividir por 100. Dividir por 100, duas casas para a esquerda, então λ é de 0,8 m. Substituindo, a velocidade ele deu na questão, que é 360, λ nós já descobrimos que é 0,8. E a frequência que ele está pedindo para calcular. Então, f, a frequência é 360, 0,8 está multiplicando f e passa para o outro lado dividindo. Como no divisor tem uma vírgula e tem uma casa decimal, no dividendo eu vou colocar uma vírgula e uma casa decimal com 0. Corta a vírgula. 36 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8 é 32, para 36 é 4. Baixo um 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0. Esse 0 baixa para cá e para cá. Então, a frequência de vibração é de 450 Hz. Letra D. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.